Há uma diferença importante, Lázaro, entre essa fé mística, hoje à tarde falamos sobre o misticismo e o racionalismo místico e a fé cristã bíblica, pois essa fé puramente mística é como um pensamento positivo, você então faz um esforço para pensar que aquilo vai acontecer, eu tenho fé que até o final do ano eu vou comprar um carro novo, então faço um pensamento positivo, uma corrente de pensamento positivo, entendendo que aquilo pode promover algum resultado, isso a antropologia chama de magia, magia é a manipulação de elementos naturais para se ter um resultado sobrenatural, é bem diferente daquilo que a Bíblia nos ensina sobre fé, pois a fé na palavra de Deus não é uma magia, não é um movimento, não é uma manipulação, é uma confiança de que Deus tem todo o poder, ou seja, essa fé puramente mística é você procurar manipular um poder cósmico, a fé bíblica é você depender do Deus que você confia que pode todas as coisas. Essa fé me leva então a crer no poder de Deus, mas ao crer que Deus é capaz de fazer, isso leva Deus a fazer o que eu desejo? Pois bem, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, talvez seja até mesmo a oração mais difícil que precisamos fazer ao longo da nossa vida, é esta que diz, seja feita a tua vontade. Nós somos chamados por Deus a crer em Deus e pedir a Deus que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, esse convite bíblico à fé é um convite para uma plena confiança, sabendo que Deus sabe o que nós não sabemos e que os planos de Deus são os planos que devem abraçar e encaminhar a nossa vida. É importante nós falarmos, eu creio também, Lázaro, que Deus não cumpre aquilo que Ele não prometeu. Muitas vezes nós pensamos que a fé é uma manipulação mental ou psicoemocional ou volitiva que vai convencer Deus a fazer aquilo que nós desejamos e a realizar os nossos sonhos. A fé não move Deus a realizar os nossos sonhos, a fé move o nosso coração a nós confiar a realizarmos os sonhos de Deus. Essa fé então que me leva a confiar em Deus, me leva a confiar nos planos de Deus, de que forma eu posso então ter essa fé, desenvolver essa fé? Imagino que tem pessoas aqui nos assistindo que podem até dizer, ok, mas se fé não é uma força, não é algo positivo, uma energia positiva, a fé ela é recebida, a fé ela é exercitada, como então eu consigo essa fé? Muito bem, na palavra de Deus especialmente nós pensarmos na teologia, nos ensinos do apóstolo Paulo e eu comentei sobre isso hoje à noite, há cinco elementos, cinco práticas que fortalecem a nossa fé, a primeira e a principal é a palavra, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, então leia a palavra, medite na palavra, reflita na palavra, escreva a palavra, entenda a palavra, conversa sobre a palavra, à medida que você se aprofundar na palavra de Deus, a sua fé será fortalecida. O segundo passo é a oração, Deus responde as nossas orações e você pode orar para que Deus aumente a sua fé, essa é a oração que agrada o coração de Deus, Deus quer que nós tenhamos fé, uma fé fortalecida, você pode orar que Deus, Senhor, aumente a minha fé. A terceira prática além da palavra e da oração é a comunhão, quando nós estamos assim com pessoas que amam e seguem o Senhor Jesus, nós passamos também a sermos fortalecidos na nossa fé no Senhor Jesus, então caminhem com pessoas que amam Jesus, que creiam em Jesus, que seguem a Jesus. A quarta prática é a adoração, o povo de Deus se junta para dizer que fiel é o nosso Deus, não é quando o povo de Deus se junta para reconhecer que é só Deus, que é só Jesus, essa adoração cúltica, muitas vezes a igreja toda reunida, num dia de semana, num dia de domingo, ou você ali só com a sua família em sua casa, dizendo fiel é o nosso Deus, a adoração fortalece a nossa fé. Eu falei quatro coisas, são cinco, não é isso? Palavra, oração, comunhão, adoração e a quinta é a missão. Então, nós que somos crentes no Senhor Jesus, à medida que nós proclamamos a fé no Senhor Jesus, a nossa fé também é fortalecida. Eu não sei se você já teve experiência, mas eu me lembro que eu comecei a perceber isso e depois comecei a perceber mais biblicamente, mas de forma mais empírica na minha adolescência. Eu morava em Nova Enécia, no norte do Espírito Santo, e ali trabalhava com um grupo de adolescentes na igreja local, meu pai era pastor, e nós começamos a evangelizar outros adolescentes na cidade, como aquilo fortaleceu a minha fé. Portanto, palavra, oração, comunhão, adoração e missão.